Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de um assunto muito importante para os amantes da série Stalker. Hoje vamos falar da linha do tempo dos eventos da série Stalker. Se vocês querem mais notícias de Stalker, mods, curiosidades, deixe aquele like e se inscreva para dar aquela força. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Antes de começar, uma curiosidade. Na Buildy 1935, o jogo deveria começar em 1º de agosto de 2015, às 16h30. E não em 1º de maio de 2012, às 17h30. Mas em outras construções, a data é alterada várias vezes. Para quem não conhece, a Buildy 1935 foi uma das construções de Stalker Shadow of Chernobyl. Essa versão foi lançada pela GSC Games World devido a pedidos de fãs. É uma das versões mais completas. Bom, esse tema com certeza merece um vídeo separado. Então, vamos lá. Limansky é fundada para abrigar os cientistas e militares que trabalham num projeto secreto. Projeto esse que afeta mentes humanas com o uso de ondas de rádio. A cidade começa a ter notoriedade por aldeias vizinhas. Bom, não se sabe ao certo a data da criação de Limansky. Mas em Stalker Kleskai, o morador que vive nas aproximidades, chamado de Forster, menciona que a arquitetura da cidade de Limansky indica que ela foi criada bem antes dos anos 80. Em outros sites, dizem que sua criação foi nos anos 50. A estrutura de Limansky é completamente diferente da de Pripyat. São pequenas ruas com parques infantis, praças, mesas caseiras, entre outras coisas. A cidade fica localizada em uma área montanhosa. Essa é a segunda passagem para o centro da zona, e é mais segura do que a passagem de Brian Scutcher, na Floresta Vermelha. Várias facções entram em conflito pelo controle de Limansky. Temos a Dutty, a Freedom, os Bandidos, os Militares, a Kleskai e os Grandes Monólitos. Se você quer saber mais sobre as facções, eu fiz um vídeo falando sobre cada uma delas. Vou deixar o link na descrição. Limansky no game refere-se a Chernobyl 2, na vida real. O canal do Rossi, do Blue Game, tem um vídeo explicando sobre a cidade de Limansky. Vou deixar o link na descrição. 1960, o Instituto de Pesquisa Agropon é fundado e estabelecido como cobertura para pesquisas soviéticas, no controle da mente humana. O local é uma antiga instalação de pesquisa que desempenha um papel muito importante na história da zona. Essa área aparece em Stalker Kleskai e também em Stalker Shadow of Chernobyl. Um grande complexo abandonado, atualmente Agropon é um lugar vazio. A maioria dos seus equipamentos foram saqueados e destruídos. No entanto, suas paredes reforçadas e a boa forma geral de sua estrutura fazem dela um excelente posto avançado na zona. O território de Agropon é conhecido por ter muitas instalações subterrâneas, repleta de anomalias e arquivos perdidos. A presença de militares e mistérios não resolvidos torna esse lugar uma espécie de lenda entre os Stalkers. Existe uma longa história por trás desse território. A instalação foi originalmente designada como Instituto de Seleção de Cultura e Genética, com locais específicos para experimentos no meio do vale. A área também foi bastante usada para a pesquisa do controle da mente humana. Com sucesso moderado, os cientistas foram capazes de instalar comandos simples na mente dos animais. 1970 Prypyat é atualmente uma cidade abandonada do norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorússia. Nomeada com o rio Prypyat nas proximidades, a cidade foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1970. É a nona cidade nuclear da União Soviética, para servir a próxima usina nuclear de Chernobyl. Foi oficialmente proclamada uma cidade em 1979, e havia atingido uma população de 49.360, quando foi evacuada anos mais tarde. 1981 Uma base de pesquisa científica começa a ser construída no que hoje conhecemos como Dark Valley. Dark Valley é um dos principais locais em Stalken Clear Sky e em Stalken Shadow of Chernobyl. Uma localização sombria e nebulosa, chove frequentemente. Nesse território, é repleto de destroços enferrujados e prédios em ruínas. Dark Valley já foi uma importante área de pesquisa agrícola. Além de uma fazenda e uma fábrica, existe uma entrada para o laboratório subterrâneo chamado de X-18. Ele está localizado em algum lugar em Dark Valley. Aos que foram lá, nunca mais voltaram. E ninguém sabe ao certo o que tem escondido lá dentro. X-18 é um laboratório subterrâneo localizado no território de Dark Valley. No qual, supostamente, foram realizados experimentos com vários animais e humanos para criar um super soldado. Ano 1986 No dia 26 de abril, por volta de 1h23 da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explode. Liberando materiais radioativos perigosos em uma ampla área e forçando a evacuação de cidades, incluindo o Prepyat e outros assentamentos vizinhos. Um raio de 30 quilômetros de evacuação foi ordenado. Assim, foi criado a zona de exclusão. Este evento é conhecido como o Desastre de Chernobyl. Após o acidente, grupos de trabalhadores chamados de liquidadores são enviados pela União Soviética para limpar a cidade da radiação. Também foram enviados engenheiros para serem responsáveis na construção de um edifício de contenção em torno dos destroços do reator 4. Este edifício, mais tarde, foi apelidado de sarcófago. No mesmo ano, o Instituto de Pesquisa Agropon foi fechado e tem seus campos queimados. Em 1987, o Instituto de Pesquisa Agropon é reaberto e uma pequena base militar foi construída em torno dela. A nova missão do Instituto não foi divulgada, mas teve financiamento praticamente ilimitado. Também foi construída uma fábrica de veículos para a remoção e tratamento do solo infectado pela radiação em Agropon. A presença de inúmeras antenas de alta potência na área, uma usina nuclear em funcionamento e a falta de pessoas proporciona um cenário perfeito para pesquisas clandestinas sobre como corrigir as falhas da mente humana. O projeto Consciência C começa, liderado por cientistas denominado de O Grupo. O grupo foi responsável pela criação do laboratório da Série X, na Zona. O projeto da Consciência C tem como principal objetivo em alterar a Nosfera. Eles também são, em parte, responsável pela criação e expansão da Zona. Eles aparecem como o principal antagonista de Stalker Shadow of Chernobyl. No dia 26 de dezembro de 1991, o grande colapso da União Soviética. Várias repúblicas se separam da URSS, declarando independência. Muitos projetos são descontinuados por falta de recursos e financiamento. No entanto, vários líderes de projetos não estão dispostos a interromper suas pesquisas. E continuam mesmo assim o projeto da Nosfera. O governo ucraniano é incapaz de controlar a situação. Em parte, devido ao medo de sanções internacionais. Na trilogia do game, a teoria da Nosfera é ligeiramente alterada. Em vez de um conceito social, ambiental ou abstrato, ela é muito real. Um campo tangível e invisível ao redor da Terra, afetando a mente e o pensamento humano. Após o acidente de 1986, uma série de laboratórios secretos foram criados dentro da zona. A Nosfera era um dos principais projetos de pesquisa. E os cientistas concluíram que ela realmente existia e poderia ser modificada. Removendo emoções negativas como a raiva, a crueldade e a ganância. No entanto, nenhum humano poderia afetar ela de maneira perspectiva. Assim, levou a criação da consciência a ser. Sidorovitch entra na zona. Ele é conhecido em toda zona, por ser a única conexão confiável com a zona de exclusão e o mundo exterior. Ele consegue isso com a ajuda do exército, dentro de Cordon. Existe uma metáfora comum entre os stalkers de que, se Sidorovitch não puder concluir sua lista de compras, ninguém na zona poderá. Sidorovitch foi uma das primeiras pessoas a entrar na zona. Ele conduz todos os seus negócios em um bunker, em Cordon, perto da Vila dos Novatos. Ele diz que prefere ficar resolvendo suas coisas no bunker, porque ele não é do tipo de luta e não sobreviveria há muito tempo lá fora. No dia 6 de março de 1998, alguns engenheiros que trabalhavam para uma empresa local, afirmaram que seis geradores foram construídos nas profundezas do centro da zona. As especulações são muitas quanto ao seu propósito, alguns sugerindo que elas são para algum teste psíquico bizarro. Estrelok entra na zona. Um dos stalkers mais experientes na zona, Estrelok e seus parceiros são alguns dos que chegaram ao centro da zona e viveram para contar a história. Ele começou a acumular experiência desde cedo, como um dos primeiros stalkers. Ele mantinha um círculo muito pequeno e unido de amigos com quem vasculhava a zona, procurando uma maneira de chegar ao centro da zona e descobrir a natureza do monólito. Geralmente, ele viaja com Ghost e Feng. Durante uma de suas incursões, ele encontrou mapas da cidade de Pripyat. Percebendo que isso ajudaria a contornar o Bryce Cooch e alcançar o centro da zona, ele reuniu seus homens e partiu. O primeiro ataque não teve êxito. Estrelok, Ghost e Feng se infiltraram no sarcófago. Eles não conseguiram chegar ao laboratório secreto por causa de uma porta trancada por código. Durante a retirada, a consciência C ficou ciente dos invasores. Com isso, ela desencadeou uma emissão maciça na tentativa de matá-los. Com isso, ela desencadeou uma emissão maciça na tentativa de matá-los. Estrelok foi gravemente ferido no processo. Doutor e seus amigos cuidaram dele. 22 de fevereiro de 1999 Chega os relatórios de experimentos ilegais feitos na zona. O governo ucraniano realiza uma investigação oficial. Depois de examinar os relatórios sobre os testes clandestinos feitos na zona, o Serviço de Segurança do Estado tentou controlar a situação, enviando uma comissão especial para a zona. A zona começa a atrair atenção. Rumores sobre fenômenos estranhos em um raio de 10 km da CNPP são muitas. A cidade de Pripyat é frequentemente mencionada sobre o avistamento de fenômenos anormais e criaturas estranhas. Depois que um ônibus cheio de turistas estrangeiros desapareceu, as autoridades fecharam completamente a zona. O Instituto de Pesquisa Agropon começa a trabalhar para o grupo, sob o comando de Petra Strice. Mencionado em documentos no Stalker Shadow of Chernobyl, o doutor Petra Danilovitch Strice era um dos cientistas agrícolas. Ele foi recrutado por membros do grupo, em uma data não específica. Enquanto mantinha a fachada de um instituto ativo, ele era responsável para conseguir dinheiro e materiais para as pesquisas clandestinas. O projeto do rifle eletromagnético ultra-secreto na fábrica de Júpiter é cancelado. O item 62, conhecido como Rifle Gauss, foi desenvolvido nos laboratórios da série X, produzido na fábrica de Júpiter e testado em uma oficina subterrânea, abaixo das antenas de Zatom. Infelizmente, o projeto para criar essa super-arma foi encerrada, devido a falta de uma fonte de energia compacta e intensa. Um dos participantes do projeto foi Nikolai Lebedev. Anos mais tarde, ele cria uma variável do item 62, o Rifle EM-1. É um protótipo que Lebedev tem desenvolvido por anos. Lebedev é um dos personagens mais importantes de Stalker Clear Sky. Ele também é mencionado em Stalker Kalf Pripyat. Ele é um ex-cientista da Consciência C e é fundador e líder da facção Clear Sky. Como jovem especialista, ele trabalhou na usina nuclear de Chernobyl. Mais tarde, ele se dedicou a testar as características do item 62. E também se juntou à equipe de pesquisa para trabalhar no laboratório X-8. Depois de algum tempo, ele foi transferido para o laboratório X-7, onde o objetivo foi estabelecido. Estudar os problemas da influência da nosfera. Forças não naturais dentro da zona começam a influenciar uma área mais ampla. Mudanças significativas nos padrões climáticas são observados, incluindo ventos e tremores, como se fosse um furacão. 4 de março de 2006. Uma luz ofuscante ilumina o céu, próximo da usina nuclear de Chernobyl. O incidente dura cerca de duas horas, com testemunhas relatando que ela desapareceu como se a energia falhasse de repente. 12 de abril. Por volta de um mês depois, o brilho no céu volta mais intenso. Em seguida, vem um tremendo trovão, durando muito mais que o normal. No dia 10 de junho, o experimento ficou fora de controle. Houve um avanço da nosfera em nosso mundo. A zona de exclusão estava iluminada com uma luz insuportavelmente brilhante. O silêncio caiu por alguns instantes, e ficou visível como as nuvens evaporavam no céu. Logo em seguida, veio uma explosão muito forte. Até a terra estremeceu. A energia da nosfera derramou quase sem impedimento na terra. Depois desse fenômeno, as leis físicas mudaram. A maioria dos soldados que guardavam o perímetro naquele dia morreram instantaneamente. Alguns dias depois, as tropas do governo da Ucrânia reforçaram o perímetro ao redor da zona. Porém, muitas pessoas permaneceram dentro. Operações de resgate não foram possíveis, devido a alta atividade anormal. Depois de algum tempo, o tamanho da zona saltou vários quilômetros. Esse fenômeno mais tarde será chamado de emissão. Geradores Um local ao norte da usina nuclear de Chernobyl. Ele é essencialmente um dos mais importantes no jogo. Usando os satélites, foi possível descobrir que o epicentro da explosão não estava na própria usina nuclear, mas sim a um quilômetro dela. Uma área cortada da trilogia tem geradores em forma de esferas e algumas crateras que parecem pactos de cometas. Os geradores são responsáveis pelas emissões. Nessa área, existem alguns stalkers, vários mutantes, uma base e uma entrada para o laboratório subterrâneo. A zona continua a crescer. A causa do desastre não foi descoberta. Mais e mais pessoas estão morrendo e desaparecendo. Expedições científicas terminam em fracasso. Poucos sobreviventes falam das incríveis formas anômalas e espécies de mutantes. Criaturas vivas com habilidades surpreendentes. Com a grande explosão na zona, nuvens radioativas cobriram vastos territórios. Uma grande quantidade de pessoas, animais e florestas, pereceram. Com todos esses fenômenos acontecendo, os cientistas ainda não conseguem explicar o que havia acontecido. A cada dia que se passa, a zona cresce. Várias anomalias foram vistas dentro da zona de exclusão. As expedições enfrentaram mutantes. Criaturas que não surgiram através do curso natural da evolução. 28 de setembro de 2009 Um grupo de cientistas de Kiev consegue criar um dispositivo especial para detectar atividades anômalas em uma distância de até 10 metros. Uma expedição em trajes de proteção e com os detectores, conseguem penetrar um quilômetro na zona e retornar sem incidentes ou ferimentos. De acordo com várias estimativas, existem de 100 a 300 pessoas vivendo ilegalmente na zona. Eles se autodenominam de Stalkers. Essas pessoas estão envolvidas na busca dos chamados artefatos. Objetos com formações estranhas que têm certas propriedades. Esses artefatos têm um preço muito elevado. Muitos Stalkers começam a se unir em grupos, criando assim a base para as grandes facções. 17 de agosto de 2010 As expedições penetram ainda mais na zona, localizando um acampamento abandonado de Stalkers. Eles também localizam os primeiros artefatos e observam o surgimento das primeiras explosões vindas do centro da zona. Guiado por Stalkers, os cientistas entram para estudar a zona. Expedições são organizadas e laboratórios móveis são construídos dentro do perímetro. Mesmo com o controle militar, a busca pelos artefatos se torna cada vez mais normais. Pessoas de todos os tipos vão para a zona tentar realizar seu sonho ou conseguir uma grana com os famosos artefatos. Ainda é impossível de chegar ao centro da zona, por conta do Brian Scutcher fechar o caminho. Nesse local, existe um fenômeno desconhecido, cujo efeito se estende principalmente para a floresta, ao norte do depósito do exército. As pessoas que entram nessa área morrem ou enlouquecem, transformando-se em zumbis. Mais tarde, verifica-se que o Brian Scutcher é um emissor experimental que os membros da consciência C o converteram em uma poderosa fonte de campo psíquico, criando assim um sistema de proteção contra a penetração do centro da zona. Os monolíticos guardam o famoso caminho por lá, impedindo as ondas de mutantes e invasores. Essa última fronteira foi chamada de Barreira. Todo está o que sonha em passar por ela. Com uma área inexplorada, surgem rumores sobre locais repletos de artefatos e a grande lenda sobre Wishgranter, um cristal de origem desconhecida, localizada dentro do sarcófago de Chernobyl, que supostamente realiza o desejo e é responsável pela criação da zona. WISHGRANTE WISHGRANTE Dentro da usina nuclear de Chernobyl, WISHGRANTE é uma lenda entre os Stalkers. Os rumores dizem que o WISHGRANTE concederá qualquer desejo, desde fama, poderes ou até mesmo a imortalidade. Porém, a realidade é outra e muito mais sinistra. O WISHGRANTE é uma ilusão criada pela consciência C para proteger seus segredos. Depois de um desejo ter sido concedido, a zona se expande. O desejo em si é uma mera ilusão. Poucos chegaram a ver o WISHGRANTE e não há informações confirmadas de quem voltou depois de visitá-lo, sem ter passado por uma lavagem cerebral. Uma possível exceção poderia ter sido o Doutor, que, segundo os rumores, ele conseguiu alcançar o WISHGRANTE e voltar vivo, ainda como humano. No entanto, isso é apenas um mito que se tornou parte do folclore local e não um fato. Cinco dos sete finais de Stalker Shadow of Chernobyl estão associados ao desejo, geralmente referindo-se como os finais errados. Nesses finais, caso o Mark I escolha pedir governar o mundo, ele se funde ao WISHGRANTE. Eu quero... governar o mundo. Se ele pedir imortalidade, ele se transforma em uma estátua de prata. Eu quero imortalidade. Se ele pedir riquezas, o teto desaba sobre ele. Eu quero ser rico. Se ele pedir o fim da zona, ele fica preso em uma ilusão que a zona foi destruída. Mas ele fica cego. Caso ele peça para ver o futuro, ele realmente vê todos os acontecimentos e fica louco. Humanidade está corrompida. Mãe deve ser controlada. Mãe deve ser Os outros dois, ele pode escolher entre se juntar à Consciência C Nesse caso, ele entra na cápsula e continua alimentando a Consciência C Ou destruí-la Ele entra no centro do laboratório e destrói e mata todas as pessoas que estavam alimentando a máquina O Ishigrante é um dispositivo que cria uma ilusão do seu desejo mais profundo Assim, você fica preso em seu sonho e morrerá Um dos companheiros de Strelok e uma das lendas mais antigas da zona O Doutor foi um dos primeiros Stalkers a entrar na zona Dizem também que ele chegou ao centro da zona e fez um pedido ao Ishigrante Segundo rumores, o desejo que ele fez foi O poder de cura para ajudar as pessoas feridas O monólito aparente interpretou o desejo a sua maneira Dando ao médico o dom da cura Mas apagando para ele a diferença entre pessoas, animais e mutantes Em princípio, o próprio Doutor refuta essa lenda Quando afirma que... Ninguém que visitou o Ishigrante conseguiu sair de lá vivo Ele mora nos pântenos mais remotos e é provável que apenas o grupo de Strelok o conhecesse pessoalmente Geralmente quando o Doutor viaja, ele é acompanhado pelo seu pseudog, que ele domesticou Com a notícia da possibilidade de sobreviver na zona Pesquisadores, saqueadores e caçadores começam a entrar na zona em busca dos artefatos em ambientes perigosos O governo é logo forçado a reavaliar suas políticas Na medida que os artefatos chegam a empresas privadas Segundo um Stalker de Yantar, um de seus amigos encontrou alguns zumbis que murmuravam o que parecia ser inglês Presumindo ser do grupo de turistas estrangeiros que desapareceu na zona 10 anos atrás 4 de Fevereiro O governo decide retalhar qualquer Stalker ilegal Durante essa operação, mais de 70 pessoas foram presas E 10 postos comerciais foram fechados No início de setembro, a segunda emissão ocorre Quando a consciência C desencadeia uma explosão maciça Tentando matar Strelok e seus amigos Enquanto eles se retiravam da CNPP O Ghost é um membro notório do grupo Strelok No grupo, ele era o melhor estrategista Tendo dominado a arte de se esgueirar Ele fez juiz ao seu apelido com um de suas conquistas O assassinato do líder de um culto fanático Chamado Final Day Ele é leal aos seus amigos e colegas de trabalho Principalmente Strelok A quem ele se recusou a abandonar na CNPP Durante sua invasão ao centro da zona Ele e Strelok frequentemente mudavam de esconderijos E trocavam mensagens Fortalecendo ainda mais a amizade As mensagens podem ser encontradas em Stashes No Stalker Call of Pripyat Um amigo próximo de Strelok E um ótimo técnico Ele falava com uma leve gagueira E às vezes conversava consigo mesmo Deixando outras pessoas desconfortáveis em sua presença Mas no geral, ele era considerado um cara equilibrado Além disso, ele era um gênio técnico Tendo montado um decodificador para a porta eletrônica no sarcófago Ele escondeu o aparelho em Pripyat Após uma de suas incursões ao centro da zona Juntamente com Doutor e Ghost Como ele era o único no grupo com armadura pesada É provável que ele também servisse como músculo no grupo Quando fosse necessário Após a emissão As facções entram em guerra para obter territórios na zona Toda a zona teve uma mudança drástica Locais que antes eram seguros Estão infestados de anomalias E locais que eram inacessíveis Se tornaram passagens seguras A cidade de Limansk Se tornou um desses lugares Em que se podia trafegar As maiores facções do jogo Como Doutor e Freedom Começaram imediatamente a lutar pelo território Na mesma época Os bandidos tomaram a ponte Que levava a Limansk Bloqueando assim A única passagem A cidade fica inacessível por um tempo A base Doutor no território de Agropon É atacada por mutantes frequentemente Vindo do subterrâneo Com isso Eles param de prestar atenção No fortalecimento dos bandidos Em Dark Valley A base da Frida Também se torna alvos de ataques Com mercenários caçando a cabeça De seus membros 10 de setembro Por volta de 6h20 da manhã Começa Stalker Clear Sky In actual fact We have nothing to worry about According to our research The next emission will not occur For at least 2 months 4 days And 7h Its intensity Will be 3 On the Bergman scale Which is 2.13 In total Não, não, não. A mesma emissão que tentou matar Strelok enquanto ele escapava. Poucos dias depois dessa emissão, veio uma segunda. Assim, o mercenário Scar, juntamente com o grupo Klyasky, liderado por Lebedev, começa a busca por esse grupo, para impedir a destruição total. Scar é um mercenário veterano que provavelmente foi à zona por interesses próprios. Ele também não é afiliado a nenhuma facção, mas trabalha para quem pagar mais. Como freelancer, suas ações estão mais ligadas ao dinheiro do que seus ideais. O apelido de Scar vem de uma cicatriz em seu rosto. É possível ver colocando em terceira pessoa. Scar tem uma afinidade comum com a zona, pois ele foi capaz de sobreviver a duas emissões mortais, sendo a primeira das duas que teve em 2011, a mais letal. De acordo com o professor Kalancha, do Klyasky, as emissões energizam as habilidades de Scar, dando-lhe reflexos e forças extraordinárias. Mas, se não forem interrompidas, eventualmente queimam seu sistema nervoso e o matam, ou transformam-o em zumbi. Essa revelação leva Scar a caçar Estrelok, cuja chegada ao centro da zona é sugerido por Lebedev, por causa das emissões. Ele quase nunca fala, e portanto, é difícil determinar sua personalidade. O que se sabe sobre Scar, é que ele não gosta do exército militar, e recusa a oferta de Kaletsky em ajudá-lo. Ele também não hesitaria em chutar a bunda de Mitai por seu comportamento grosseiro, mas só não faz isso porque a Dut o retalharia. A batalha final está próxima. Estrelok se aproxima do sarcófago, defendendo-se dos monólitos e da Klyasky. Lebedev agradece a Scar por ajudá-lo ao chegar ao centro da zona, mas pede um último favor, para resolver as coisas de uma vez por todas. O líder da Klyasky então entrega um protótipo do Rifle Gauss para Scar. Ele deve usar a arma para interromper o dispositivo bloqueador que Estrelok está usando. Sem a ajuda do dispositivo, Estrelok não poderá sobreviver às potentes fontes psíquicas por muito tempo. Lebedev acrescenta que as atividades na zona se estabilizará depois que Estrelok for derrotado. Sendo assim, abrindo o caminho entre os soldados monólitos, Scar usa o Rifle Gauss para interromper o dispositivo e consegue. Depois que Estrelok é derrotado, leituras são feitas para ver se a zona está voltando ao normal. Mas de repente, algo inusitado acontece. Uma grande missão aparece, com níveis muito além do normal. Todos que estavam próximos da usina, são atingidos. Durante a cutscene, podemos ver eles aglomerados nos corredores em alguma parte do sarcófago. Muitos estão se tremendo pelo efeito da emissão, enquanto uma TV fica piscando e mostrando imagens históricas e distorcidas em preto e branco. Esses sinais, pronunciam que, aqueles que ainda não foram mortos pela explosão, estão prestes a experimentar um destino muito pior. uma lavagem cerebral para se tornar parte das forças do monólito. Ou como Estrelok, tornasse um agente inconsciente da consciência C. 1º de Maio de 2012 Começa Stalker Shadow of Chernobyl. Um caminhão carregando Stalkers inconscientes, em sua maioria mortos, em um dia chuvoso, o veículo é atingido por um raio e bate na lateral da estrada. Na manhã seguinte, um Stalker encontra o protagonista vivo, com uma tatuagem escrita Stalker em seu antebraço, entre os mortos no local do acidente. Ele o leva então para Sidorovitch. Sidorovitch encontra o PDA no bolso do sobrevivente, contendo uma mensagem dizendo, Mate Estrelok. O Stalker anônimo, sem saber quem é, foi apelidado de Mark I, pelo Sidorovitch. Mark I, então, é informado de que, até agora, era a única pessoa, com tal tatuagem, a sobreviver ao caminhão da morte. Sidorovitch deixa claro que não resgatou ele à toa, e pede que ele faça alguns favores, em troca de respostas. Strelok desativa o Brian Scutcher. Com a desativação do Brian Scutcher, muitas pessoas invadem a grande barreira da CNPP. Mark I descobre quem é, e o que a consciência C era. Então, ele decide entrar no laboratório, onde estavam as pessoas, alimentando a máquina, e mata todos, destruindo assim, a consciência C. Na cutscene final, árvores, e luz do sol agradável, aparecem ao seu redor. Ele fala, não sei se estava certo ou errado, acho que nunca vou saber, mas eu consegui, e acho que deveria estar agradecido por isso. A operação Fairway é executada pelo governo da Ucrânia. Com a desativação do Brian Scutcher, e a extinção das unidades militares, no final de Stalker Shadow of Chernobyl, um plano para iniciar uma invasão, em larga escala, na CNPP, é iniciada. Um dos objetivos, é conseguir obter, o grande monólito, conhecido como, Wish Granter. Usando mapas atualizados, de anomalias, uma frente de batalha, composta por 5 helicópteros, de última geração, foi reunido, para estabelecer, uma posição em Chernobyl, antes, de uma força de ataque, em grande escala. No dia 3 de agosto, de 2012, começa a Stalker Koffer Piat. O Major, Dekzarev, é enviado à zona, para investigar, o fracasso da operação, Fairway. O Major, é um agente, do Serviço de Segurança, da Ucrânia, USS. Parece que, sua missão, durante Koffer Piat, não foi a primeira, já que, ele parece ter, um bom conhecimento, da zona. Ao decorrer, de Stalker Koffer Piat, a zona, ficou relativamente, mais calma. A guerra, de facções, cessou. Muitos Stalkers, morreram, após, outras emissões. A facção, Dut, deixou sua posição, no Instituto de Pesquisa, Groupon, e retornou, para a fábrica, de Rostock. A Freedom, foi forçada, a deixar a base, em Dark Valley, e se mudou, para o depósito, do exército. Os bandidos, sobre ordens, de um novo líder, foram capazes, de tomar o poder, e se estabelecer, na antiga base, da Freedom, em Dark Valley. Cordon, tornou-se um local, de encontro, para os recém-chegados. A base, de Stalkers, na fazenda de porcos, está vazia. Os militares, reforçaram o controle, e tomaram, o Instituto de Pesquisa, Agropon. Depois, de descobrir, sobre o acidente, envolvendo os helicópteros, o Major, vai para Prypiat, e se encontra, com o Coronel Kowalski. Após isso, ele consegue, alguns arquivos, em instalações, e laboratórios, subterrâneos. Ao final, de Kaufprepiat, Strelok, diz ter, informações valiosas, sobre a zona, e que seria, de grande ajuda, para o governo. Ele também, explica, as razões, pela qual, os helicópteros, caíram. Apesar de terem, mapeado as anomalias, eles não sabiam, que a cada emissão, as anomalias, mudavam de lugar, levando isso, ao fracasso, total, da operação. Dois helicópteros, chegam, para extrair, os sobreviventes, incluindo, o Major, e Strelok, perto do cinema, de Pometeus. Eles são emboscados, várias vezes, no caminho, por mutantes, e zumbis. Com a ajuda, dos sobreviventes, os militares, revidam, e conseguem, escapar, nos helicópteros. Pricai, Zavalim, eu, O que é isso? Depois de conseguir escapar da temível zona, o Major Degzarev tem a oportunidade de ser promovido ao posto de coronel, porém ele recusa. Mais tarde, ele se torna o chefe de serviços de segurança na zona. Estrelok entrega todos os materiais que encontrou na zona ao governo, levando a criação de um instituto científico de pesquisa da área anômala de Chernobyl, com Estrelok assumindo o cargo de consultor científico-chefe. Kowalski é forçado a explicar as razões do fracasso da Operação Fairway. Depois de uma investigação prolongada e da tentativa fracassada da Operação, ele recebe uma dispensa honrosa. O restante das apresentações de slide depende das ações do jogador, em missões secundárias e de suas relações com outros NPCs. Pode ter até 10 slides em alguns finais. E esse foi o vídeo pessoal. Tenho que dizer a vocês que deu muito trabalho para tentar organizar esses eventos nas datas certas. Mais uma vez, quero pedir desculpa por alguns erros na linha do tempo e muito obrigado por terem assistido esses vídeos, explicando os eventos que ocorreram na trilogia Stalker. Se gostou desse tipo de vídeo, não se preocupe que ainda vou continuar com os vídeos de Lauren do Stalker. Também vou trazer análises de mods e vamos continuar com o Stalker Info, que por sinal, estou gostando muito de fazer. Se tiver amigos que gostam do jogo, por favor, manda esse vídeo para ele. Isso vai me ajudar muito. Com mais pessoas entrando no canal, mais isso vai me incentivar a trazer mais vídeos assim e melhores. Sugestão de tema? Deixe aí nos comentários. Caso queira ajudar o crescimento do canal, me ajude doando qualquer valor. Link na descrição. Então foi isso pessoal, até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto